Fala galera, TV Gamer Zaria, eu sou o Leandro, a continuosa série do Fórmula 1 2019 E bora lá mano, para o grande prêmio do Canadá, circuitos Kilos Vila Neve E vamos lá mano, seguinte, já fizemos ali todas as melhorias, então vai faltar apenas ali a durabilidade agora 100% chassi, 100% cadeia cinemática e 100% na aerodinâmica Já fiz alguns, estou focando aqui nos que gastam mais na MGU, que é o cinética E aqui o caixa de câmbio também, para focar mais nele E também aqui no armazenamento de energia, quase não sai, armazenamento de energia também, que é o que mais gasta Então, tirando a caixa de câmbio, armazenamento de energia e o cinética E a caixa de câmbio é um pouco mais cara, mas vou começar também a focar nela, beleza? Bom, já estamos com uma nova caixa de câmbio Já que a última corrida tivemos ali muitos prejuízos, mas no final deu tudo certo Deixa eu só ver, 42, já está em 42 aqui Bom, mas dá, dá para fazer mais uma corrida de boa 30%, 38, 20, 36, 43, aqui podemos pegar um novo Sem ser punido, de boa E aqui a caixa de câmbio nova Então vamos aproveitar, a primeira foi aqui, deixa eu ver Não mostra que a porcentagem, 87% ali chegou É bastante coisa, espero que essa daqui, ela consiga ir melhor Bom, mas é isso hein mano, bora lá então para a classificação aqui no Grande Prêmio do Canadá Quem não deixou o like mano, por favor, já deixem o like aí do vídeo E vamos lá, diretão, lembrando que a corrida saiu da hoje Saiu também hoje a corrida do Grande Prêmio de Moda Então dê uma olhada lá no canal, ou aqui no canal E é isso, vambora Bem-vindos novamente E esperamos que vocês estejam prontos para mais uma fantástica sessão As equipes estão se preparando para liberar os carros para classificação Aqui no Grande Prêmio do Canadá Então Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita O mais importante não é como lidar com a pressão E sim como eles abordam o risco Quanto risco eles estão dispostos a correr Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio Por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível Beleza, vamos lá então Vamos para a classificação Mostrar para vocês, eu geralmente esqueço Mostrar agora aqui para vocês o setup Está aqui então, 1,9 50,70 Está aí a suspensão, a geometria da suspensão Aqui sim a suspensão Freios e os pneus Quem quiser copiar aí e ver se dá certo Fique à vontade, bora aqui naquela acelerada Tentar fazer apenas uma volta aqui Nessa classificação Para passarmos de boa ali Para o Q2 Que é uma pista que eu gosto Uma pista que é complicada por causa das punições Porém é uma pista que eu gosto bastante Então vamos lá tentar, se não me engano ganhamos No Canadá na última temporada Sempre fui bem no Canadá Então é uma pista que é Podemos acreditar um pouco mais Então vamos lá Em busca, quem sabe, da pônei Vai depender aqui da punição, né? Não levar punição nessa curva Então vamos embora Assim é no limite Assim é o ideal Fazer assim, né? Então vamos embora, mano Estou com pouca asa Então meu carro para fazer curva Está um pouco mais complicado ali Porém, na reta eu estou Estou puando, né? Depois vamos ver o setor de velocidade Ali no sensor de velocidade Para ver se estamos entre os primeiros Essa curva tem uma curva que pune bastante também Tomar muito cuidado Ou ela te pune ou ela te joga no muro, né? Essa daqui não pune muito Mas às vezes pode perder um pouco ali a curva E vamos lá Agora é assim, é hora de mostrar tudo aqui Mostrar o nosso motor aqui Da Mercedes Tomar muito cuidado para não ser corrido Não perder a volta Nossa, mano Eu passei muito perto agora Mas vamos embora Para fechar com o tempo de 17786 Por enquanto, então Para aqui na sombrinha Por enquanto, então O segundo tempo Bora aqui voltar para a garagem Beleza Até então Passamos ali para o Q2 Primeiro lugar para o Leclerc Ficamos aí em segundo lugar Vamos ao olho ao bom, hein? Quase ficamos de fora Foi de médio ao bom Não entendi por que foi de médio, hein? Hukenberg de fora Giovinazzi, Pérez, Vettel e Russell Ó, Hukenberg, hein? Está correndo com as nádegas Eu vou tentar fazer ali um tempo Com o pneu médio Se der para passar, ok Show Se não der, eu coloco o Macio E aí vamos largar de Macio Beleza? Então vamos lá para o Q2 Beleza Beleza Vamos lá Então, mano Para o Q2 Vou colocar aqui o pneu médio Para que não manja muito Eu vou dar Eita, está chovendo Mano, eu não sabia que ia chover Olha o meu vacilo Eu não sabia Não faz ideia Que ia chover Bom, na corrida não vai chover Mas aqui na classificação Está chovendo, mano Que fase, hein, mano? Vamos ver se vai parar essa chuva Vai parar não, hein? Vai piorar só Caraca Mano, que doideira Eu não esperava por isso Fomos surpreendidos novamente Metei um 4 ali Pô, não creio Nem, não esperava Não esperava mesmo ali a chuva Olha, eu jurava Que eu tinha olhado ali Na previsão Não estava chovendo Não tinha previsão de chuva Aí chega aqui Com chuva Demorei para sair Porque, como eu disse Não esperava Agora eu trocar o pneu Eu vi intermediário Eu falei Que intermediário Está maluco, mano? Mas é isso Está chovendo Então Vamos lá Provavelmente no Q3 Também vai chover Bora, mano Bora Nossa senhora Setup totalmente de seco Sem treinar na chuva Vai dar bom não, hein? Minha primeira volta aqui na chuva Depois de muito tempo, hein? Se eu não me engano Não choveu no Canadá Na última temporada Eu lembro que choveu na Williams, né? Acho que foi na segunda temporada Olha que balde de água fria Bom, não passamos tão acima, hein? Está difícil para todo mundo Tendência a chuva é piorar Daqui para a frente Quatro décimos Não está tão mal, não, mano É só não ser punido agora que vai Pelo menos para o Q3 vamos, né? Mas a pônei já vai ficando ameaçada, hein? A não ser que esse tempo Seque, né? Que a pista seque Que não temos chuva no Q3 Vamos lá para fechar Para fechar com um tempo de Um Dezessete e trezentos e quarenta e três Eu falei Não está fácil para ninguém, hein, mano? Primeiro que eu parei ali, ó Eu parei ali, lembra? Quando eu estava no Q1 no sol E do nada começou a chover, hein, mano? Diferença aí de Q1 para Q2 Assim que acaba o Q1 São o quê? Uns dez minutos, cinco minutos Não é muita coisa Cinco minutos O tempo virou totalmente, hein, mano? Bizarrão Bom, beleza, ó Está aparecendo Não Será que está aparecendo que está parando de chover? Mas não A chuva vai piorar, né? Como já tínhamos previsto Em dez minutos chuva forte Será que essa chuva forte vai acontecer no Q3? Agora todo mundo que saiu pegou chuva forte Vamos ver que foi a pena de chuva? Não, pena de intermediário Mas a chuva mais forte Vamos embora aqui acelerar Beleza, tá aí Então passamos em segundo lugar O Albon ali passou em terceiro Vamos ver quem ficou de fora, ó As duas foram rosto de fora do Q3 O Verstappen de fora do Q3 O Verstappen, Butler, Kvyat Daniel Ricciardo E também ali o Kimi Raikkonen Bora lá para o Q3 Espero sem chuva Beleza Está chovendo pior Está chovendo mais ainda do que estava no Q2 Que fase, hein, mano? Bom Será que vai parar essa chuva? Está bem forte por enquanto Daqui 15 minutos vai parar Vai parar não, vai diminuir Então vamos aguardar Todo mundo com perna de chuva? Todo mundo com perna de chuva Ó O tempo está virando Um 19, um 20 Então vou colocar um 20 para dar a primeira volta Pode colocar um 30, um 40 Um 30, vai 2,50, tá Vamos esperar até uns 3 minutos no máximo, tá? O máximo que vamos esperar aqui é 3 São 3 minutos Deixa eu ver essa chuva Vamos continuar Continua a chuva ali Eu não tenho mais como esperar Vamos embora, mano Só que eu vou colocar pelo intermediário Vou arriscar A melhor aposta para as atuais condições de pista É usar os pneus intermediários Foi o que eu falei agora Ignorar ele para a pista Eu quero ir para o intermediário Vamos embora Lanza, vamos A pista está mais molhada Porém a chuva não está tão forte Na minha opinião a chuva está mais fraca Do que estava no Q2, hein, mano? Só que a pista está mais molhada Digam os comentários que vocês estão achando Vou esperar, mano Até o último segundo ali Para passar Bom, já vamos passar Já vai Não vai ter como abrir outra volta, né? Bom, e carro atrás também não Então Vamos ser o último carro a fazer tempo Então vamos embora É, a pista está mais molhada, hein, mano? Muito mais Vem uma galera atrás Mas não tem como eles chegarem para abrir tempo Para abrir volta, hein, mano? Não tem mais zoa não, hein, jogo De olho Alguém mais veio para o intermediário? Será que sou só eu? Será que sou eu para o intermediário? Ó, falta 15 segundos Ninguém passou na reta ainda 8 segundos e ninguém passou na reta Estão vendo a reta aqui no mapa Já era, hein? Acabou Vou ser o último a fazer volta Que é fechar essa volta Nem vir para o primeiro setor Vamos ver o segundo Vamos focar, mano Vou puxar para não ser porredo Passar acima, eu acho, hein? Oito décimo da cena Que não foi uma boa escolha O período de chuva Pelo intermediário Está arriscado a mais aqui, hein? Estou de boa Vamos, passou de boa Para fazer o tempo Para fazer o tempo De 1,19 alguma coisa Quarto lugar Está bom, está bom Está ruim não, mano Não está ruim não, galera E com a classificação completa Vamos rever o nosso top 3 hoje Leclerc Bottas E Pierre Gasly A classificação está terminada Só falta a corrida em si Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã Não perca Beleza Então, olha Se tivesse mais uma volta De tempo de abrir mais uma volta Eu acho que iremos melhorar muito esse tempo Iremos fazer a pole Com o pneu intermediário Foi o único carro A sair com o pneu intermediário Mano Na minha cabeça Que eu fiz no bom tempo Mas nos comentários O que vocês acharam Não acho que o pneu de chuva Eu teria ido melhor Sinceramente eu não acho Mas está aí Largar em quarto lugar O que está muito bom Primeiro lugar então para o Leclerc Segundo lugar para o Bottas Terceiro Gasly Quinto lugar para o Hamilton Sexto para o Albon Sétimo Stroll Oitavo Sainz Nono lugar para o Weber Em décimo lugar O Magnus E bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like Um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais